Oi, oi pessoal, aqui é a Ajuda Nova Literária. Desculpem a minha rouquidão, eu ainda estou um pouco rouca. Eu estava esperando melhorar para gravar esse vídeo, mas não teve jeito, assim, não estou 100%. Mas eu vim mostrar para vocês tudo que entrou aí para a minha estande no mês de janeiro. Entrou muita coisa, como vocês viram, eu estava em viagem, mas eu não deixei de comprar alguns livros, alguns muitos livros, e alguns chegaram também antes da viagem, então eu vou mostrar todos eles para vocês. Comprei, então, esses dois livrinhos aqui para eu praticar o francês, que faz muito tempo que eu terminei o curso e não pratico mais. Então, eles são, os dois são, assim, daqueles livrinhos que vem com CD, que você pode acompanhar a leitura com CD, que a gente chama de Graded Readers, que são para quem está aprendendo, né, eles têm um nível de dificuldade da leitura, quantidade de palavras. Esse aqui é o Le Sanson Mignon de la Begonde, do Júlio Verne. E esse aqui é o Le Orla, do Gaio Gui de Mopassan, eu não sei se é Gaio Gui. E também vem com CD, esse aqui já é um nível um pouquinho acima, um pouquinho mais de palavras. Então, comprei esses dois aqui na Saraiva, na loja física mesmo, só para praticar mesmo e tentar aí, né, colocar em prática novamente o meu francês, que já está meio enferrujado. Ganhei esse livro aqui da Stephanie, lá no Encontro de Booktubers, a Stephanie é uma leitura do blog, e já tem muito tempo que ela acompanha o Nuvem, a gente nunca tinha se visto pessoalmente, né, nunca tinha se conhecido, e foi muito legal conhecê-la lá, Stephanie, foi muito bom mesmo. Obrigada pelo presente, eu amei. É uma biografia, né, da Jane Austen, mais uma, para o meu instante, para a minha coleção, eu não tinha. E é uma edição muito linda, é da Novo Século, se chama Jane Austen, Uma Vida Revelada, por Katherine Reif, que eu acho que, não sei se é sobrinha, alguma coisa da família da Jane Austen. Comprei este aqui na livraria Leitura, aqui da minha cidade, que é o Admirável Mundo do... Admirável Mundo Novo, do Aldous Hustley, que será a leitura do Vórtice Fantástico aqui, né, da minha cidade, para, acho que em março, se eu não me engano, e eu já comprei já para adiantar a leitura. Recebi então na caixa postal três livros de autores nacionais, esse aqui que é o As Chaves do Seu Coração, do Rafael Oscar. Achei muito legal aqui a premissa do livro, a edição está muito bonita, muito caprichada mesmo, e pretendo ler esse aqui bem breve e resenhar para vocês. Chegou também este aqui, que também já está no meu cronograma de resenhas aí, próximas do Nuvem, que é A Menina da Gargantilha, do João Paulo Lobato Magalhães. Parece ser bem legal também, essa parte de trás aqui é muito linda a parte de trás do livro, achei bem legal, tem um ursinho, não vai dar para vocês verem direito, um sutiã e parece que uma presilha, uma gargantilha, alguma coisa assim. E a premissa da história também... Ah, é esse negócio aqui, essa gargantilha aqui. E a premissa da história parece ser, assim, muito legal, então estou bem ansiosa para ler esse aqui também. O último que chegou aqui em janeiro de autor nacional foi esse aqui, que é o No Centro da Terceira Fileira, do GC Neves, e esse é o autor aqui do Espírito Santo, não sei se ele é daqui, mas acho que ele mora aqui, deixa eu ver... É, na verdade ele é natural aqui de Vitória, do Espírito Santo, e ele me enviou aqui na caixa postal, e assim que eu leio também faço o desenho aqui no canal para vocês. Vamos então aos livros que eu adquiri na viagem. Gente, eu acho que eu comprei uns 13 ou 14 livros. Vou começar com um souvenir que eu trouxe lá de Lisboa, que é esse livrinho aqui. Está escrito O Livro Mais Pequeno do Mundo, não está errado, antes que vocês venham me corrigir. É o livro mais pequeno do mundo mesmo. Lá eles falam dessa forma, em vez de falar menor, né, assim, falam menor também, mas falam muito dessa forma mais pequeno, né. E é um livrinho, na verdade, está escrito Lisboa, que não vai dar para ver. Eu vou tirar aqui para tentar mostrar para vocês o tamanhozinho dele. Na verdade, meu marido que me deu de presente, assim que ele viu, ele achou bem bonitinho a minha cara, e quis me presentear. Ele é deste tamaninho, bem bonitinho, e realmente é um livrinho, gente. Ele está todo escrito por dentro, falando sobre Lisboa. Muito bonitinho. Outros dois livros que o meu marido me presenteou foram esses daqui. Esse daqui, O Príncipezinho, né, é a edição portuguesa, né, com o português de Portugal, do Pequeno Príncipe. Eu tenho também em português, né, e tenho em francês, então ele achou legal me dar essa edição aqui em português de Portugal. E quando a gente chegou em Madrid, na Espanha, ele também fez questão de comprar essa edição também, que é o... não, é o Principito, ou Príncipito, não, acho que é o Principito mesmo, né, que é a edição espanhola do livro. E aí agora... e elas são muito parecidas, né, é a mesma capa. E as que eu tenho em português, né, do Brasil, e em francês, são exatamente iguais. Elas mudam um pouquinho de nada o tamanho, não vai dar pra ver, mas é bem pouca coisa. Mas a capa é a mesma, então eu achei super legal pra minha coleção. Comprei esse livro aqui do John Steinbeck, o Of Mice and Men. Achei muito linda essa edição, é da Penguin, se não me engano, isto. É uma edição de clássicos da Penguin, muito bonitinha essa capa, muito linda, não vai dar pra vocês verem. E é um livro que eu quero muito ler, porque eu gostei muito de As Vinhas da Ira, do mesmo autor, então eu fiquei bem curiosa. Esse aqui também é um clássico super conhecido, todo mundo fala bem. E eu tô muito ansiosa pra ler esse aqui, sim, pra ontem. Outro que eu comprei, assim, meio que só pra ter na estante, porque é um xodãozinho, foi esse aqui. Foi essa edição do Apanhador no Campo de Centeio. Esse aqui é em inglês, né, The Catcher in the Rye. E eu sempre achei essa edição muito bonita, essa fonte utilizada muito bonita. Eu adoro essas capas mais simplistas, assim, mais minimalistas, só com título. Então eu achei muito linda e tive que trazer, porque é um dos meus livros da vida, então, assim, eu trouxe mais pra ficar na minha coleção. Mas eu pretendo ler, reler, né, essa obra várias vezes ainda na minha vida, então... Um livro que eu não resisti, que meu marido que achou, na verdade, e me mostrou, assim, falou, olha que legal isso aqui. Foi esse aqui, que é o Ona e Selinger, né, o nome do livro é Ona e Selinger. Ona foi, digamos, considerada o grande amor da vida do Selinger, o autor do The Catcher in the Rye, do Apanhador no Campo de Centeio. Eu li a biografia dele ano passado, eu acho que foi ano passado. E eu gostei muito, assim, eu gosto muito do autor e adorei a biografia, que fala um pouquinho da Ona. E aí, esse livro aqui, na verdade, ele é em francês, é do autor Frédéric... Béjeder, alguma coisa assim, Béj... Ai, meu Deus, Béjeder, alguma coisa assim. E eu achei muito legal, porque é em francês, então eu posso praticar um pouco do francês e conhecer um pouco mais ainda da vida, né, e de como foi o relacionamento que dá a Ona com o Selinger. Então, assim, nossa, amei, amei. Essa aquisição foi, assim, um puro amor. Outro livro que eu comprei só pela vontade de ter em mãos, assim, né, foi esse aqui, que é o Tequila Mockingbird, que é O Só É Para Todos, da Harper Lee. Eu li O Só É Para Todos no Kindle durante a viagem, adorei. Já sabia que eu ia adorar porque eu amo clássicos, como vocês já sabem, eu já tava de olho nesse livro há muito tempo. E aí, eu comprei a edição em inglês, porque eu pretendo reler, né, futuramente, em inglês, no original. E essa edição, eu também já namorava ela há muito tempo, assim, pela internet. E eu acho uma gracinha essa capa, então, assim... Mais um dos livros que eu trouxe pra casa só pela vontade de ter na minha estante. E também porque é um dos clássicos da vida, meu favorito da vida, que, assim, eu pretendo reler muitas vezes ainda, é esse aqui, que é o Watering Heights, que é da Emily Brontei. É o Morro dos Ventos Vivantes, que eu amo. E eu já tenho, acho que, umas três edições desse livro. Um dia eu mostro pra vocês, faço um vídeo especial só sobre os meus livros das irmãs Brontei, se vocês quiserem, né, deixem aí nos comentários que depois eu faço. Essa edição é bem especial também, porque combina com aquela edição, aquelas outras que eu mostrei ali da Penguin, de clássicos, o To Kill a Mockingbird, e combina também com a do John Steinbeck, o Of Mice and Men. Essa edição é toda capuchadinha, essa capa é linda, linda. E essas capas, elas são meio ásperas, e não tem orelhas e tal, uma edição simples até, mas eu acho muito linda. Gente, é muito amor por essas edições, e esse aqui também vai ficar, assim, um, sabe, tesouro da minha cidade. Um livro que foi um verdadeiro achado, assim, foi esse aqui, que é o Short Stories, da Louisa May Elcott. A Louisa May Elcott é a autora do Little Women, que é o livro Mulherzinhas, né, na tradução. E esse daqui são pequenas histórias, né, contos dessa autora. Então eu achei super legal, porque tava, acho que, 3 euros, tava bem baratinho, assim, uma das coisas mais baratinhas que eu achei por lá. Então eu tive que trazer pra casa também. Dois livros que eu comprei lá em Lisboa, na Fundação José Saramago, foram esses aqui, que é o Todos os Nomes, e o Memorial do Convento. Foi muito difícil escolher livros do Saramago, porque eu só conheço o Evangelho Segundo Jesus Cristo, mas esse, todos os nomes, era o favorito do rapaz que tava lá, né, do senhor que tava nos atendendo, explicando as coisas, então ele falou que esse aqui era o favorito dele, então eu resolvi comprar, né. E esse daqui é o Memorial do Convento, que é um livro que é obrigatório, né, nas escolas, lá em Portugal. Então eu achei legal pra conhecer, né, uma obra do Saramago que seja uma leitura obrigatória da escola. E é legal que todos eles vêm com, todos os livros que você compra lá na Fundação, vêm com esse carimbo, né, que não vai dar pra ouvir direito. Mas é um carimbo que tá escrito José Saramago e Libres, algumas outras letrinhas soltas aqui, né. Mas que é um carimbo que você só consegue lá na Fundação José Saramago, então assim, ai. Um livro que eu adquiri lá em Lisboa, também na livraria Bertrand, foi esse aqui, que é Os Maias, do Eça de Queiroz. E eu comprei, assim, basicamente pra trazer pra casa alguma coisa de um autor português e que tivesse sido comprada lá na Bertrand, que é a livraria mais antiga do mundo que tá em atividade. Então eles também dão um carimbinho aqui, não sei se vai dar pra... não vai dar pra ver, mas tem um carimbinho aqui em cima. E tá escrito assim, este livro foi comprado na livraria mais antiga do mundo. Ai, meu Deus! Lá em Lisboa, também, eu visitei a casa do Fernando Pessoa, onde ele viveu os últimos, acho que, 14 anos da vida, alguma coisa assim, né. Então visitamos, vimos as peças originais, que realmente estavam no quarto dele, na casa. E conhecemos mais da história de vida e da obra do Fernando Pessoa. E lá eu adquiri também um livro, só pra não dizer, né. Infelizmente, esse aqui não veio com carimbo, não sei se eles não têm ou eu que esqueci de perguntar. Mas é o livro Mensagem, que é super famoso dele, que fala sobre Lisboa, sobre os monumentos e esse tipo de coisa. E esse livro eu comprei ali comentado, porque o rapaz lá que me indicou falou que é mais interessante pra gente que, sim, não está muito a par dos lugares de Lisboa, dos pontos turísticos e tal. É interessante estar comentado, porque aqui tem o poema de um lado e do outro tem explicando o contexto histórico, cultural. Então, eu acho bem mais interessante pra gente que não conhece muito da obra do Fernando Pessoa, eu, né. Entender um pouco mais da obra. Então achei bem legal e fiquei super orgulhosa de ter comprado esse aqui lá na casa do Fernando Pessoa mesmo. E o último que eu adquiri em Portugal foi esse aqui, que eu adquiri lá na cidade do Porto, né, lá em Porto. Que é A Queda do Um Anjo, do Camilo Castelo Branco, que também dizem que, né, dizem não, ele é um grande nome da literatura portuguesa. Então me indicaram lá na hora e eu achei interessante, eu li aqui atrás um pouco da sinopse. E essa edição é bem bonitinha também, parecida com aquela de clássicos da Abril que a gente tem aqui, sabe, com aquela capa dura, meio áspera também, né. Mas é muito linda a edição e eu fiquei bem curiosa, também quis trazer pra casa. Também vem com, eu comprei aqui um marcador de páginas da Livraria Lelo. E ele também vem com um carimbinho da Livraria Lelo, que é considerada, se não me engano, acho que a terceira mais bonita do mundo, alguma coisa assim. Que é aquela que eu postei a foto no Instagram, pra quem não viu, corre lá. É uma que tem uma escadaria super bonita e que inspirou a Biblioteca de Hogwarts no Harry Potter. Então quem me perguntou que livraria que era aquela é a Livraria Lelo, que fica em Porto. Então é super famosa, super bonita. E eu trouxe esse souvenir assim dela pra ficar no meu estante também com mais uma das coisas preciosas do meu estante. Então é isso pessoal, foram 21 livros, eu não vou conseguir segurar todos aqui, ai meu Deus. Ainda tá faltando alguns nessa pilha aqui, mas foram 21 livros adquiridos em janeiro, né. Alguns chegaram na caixa postal, outros eu ganhei. E muitos eu comprei na viagem, mas assim, foram compras muito especiais, que realmente valeram muito a pena. Então assim, esse book haul é só amor, vai ser muito, muito, muito amor. E muitas leituras novas aí na minha estante. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês me desculpem aí, peço desculpas pela rouquidão, tá. Mas espero que vocês tenham gostado. E quem gostou, por favor, não se esqueça, então de dar um curtir aqui embaixo pra ajudar na divulgação do Novo Literário e nas redes sociais. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.